O que é que vai aguentar? Passou tanto janeiro, mas se todos gostam eu vou voltar Tô trancado aqui no quarto de pijama, porque tem visita estranha na sala Aí eu pego e passo a vista num jornal O piloto rouba um mig, gelo em Marte, diz a viking Mas no entanto, não há galinha em meu quintal Compro móveis estofados, me aposento com saúde Pela assistência social Dois problemas se misturam, a verdade do universo é a prestação que vai vencer Entro com a garrafa de bebida enrustida, porque minha mulher não pode ver Ligo o rádio e ouço um chato que me grita nos ouvidos Pare o mundo que eu quero descer Mas agora eu também resolvi dar uma queixadinha Porque eu sou um rapaz latino-americano que também sabe se lamentar E sendo nuvem passageira não me leva nem a pera Disso tudo que eu quero chegar E fim de papo